E aí, João! Cuidado! E aí, gente, como de costume, eu não posso deixar de mostrar a minha vista que eu tenho aqui do meu quarto Para vocês verem o tanto que ela é bonita aí E toda manhã eu vejo o Nascer do Sol bem desse lado de cá, que é muito lindo, gente, por sinal E galera, eu nem pedi o cabelo hoje para começar esse vídeo para vocês Porque eu estou sendo rápido Porque essa trollagem aqui vai ser inédita Gente, vou mostrar para vocês o que eu comprei, ó Está bem dentro desse saquinho aqui, vou pegar para vocês, ó Vou mostrar para vocês o que eu comprei, ó Ó Está bem aqui, ó Consegui ver? Ou não? Tem que mostrar de novo, ó Você viu? Uma formiga Você não viu que é uma formiga? Eu estou com problema de visão Vou mostrar de novo para você, ó Olha aqui, ó E, gente, o que eu vou fazer com essa formiga? Eu estou falando perto da câmera aqui porque o microfone de longe é ruim E minha mãe está aqui em home office Eu vou deixar ela, vou mostrar ela para vocês daqui a pouco E o que eu vou fazer com essa trollagem? Eu vou pegar essa formiga e vou trollar, tipo assim Eu vou assustar a minha família inteira estar em casa hoje com essa formiga Gente, então foi o seguinte, eu vou mostrar a minha mãe que está de home office aqui E as pessoas daqui da minha casa E daqui a pouco eu volto para fazer trollagem com vocês Com vocês não, com minha família para vocês Galera, o Davi viu que eu estava gravando Só que minha mãe não Pelo menos isso, né? Eu quero assustar mais minha mãe do que ele Porque eu acho que ele não vai assustar não Mas minha mãe acho que vai porque ela tem vídeo barato E, gente, voltei aqui para o meu quarto Que eu vou entrar no Mercado Livre Vou ver se eu acho um microfone para colocar em cima da câmera Eu tinha um, só que ele dava muito problema Se você me acompanha quase não, sabe? E eu vendi ele e não quis ficar com ele Agora eu vou comprar um bom Porque eu ganho um dinheiro dentro do Instagram E se você ainda não me segue no Instagram Vai lá me seguir no Instagram que está aparecendo aqui em cima Porque lá eu posto muita coisa do que eu estou fazendo E você está perdendo muita coisa Bom, gente, deixa eu entrar aqui no Mercado Livre E vou procurar aqui, aqui nesse microfone Rode VideoMic Go ou VideoMic Pro? E aí eu vou ver se eu compro um desse Porque aí a qualidade dos meus vídeos vão ficar muito superiores E meu áudio vocês vão conseguir me ouvir melhor Limpinho E não vai ter tanto barulho de vento Quando eu preciso fazer alguma coisa no externo Então, gente, eu vou dar uma pesquisada Que nem se vai ficar mais barato E daqui a pouco eu volto com vocês Ô, gente, eu acabei de chegar do dentista Fui lá trocar minhas borrachinhas do aparelho Fazer minha manutenção E, gente, ó Eu estou pensando nesse negócio aqui Porque, tipo assim Daqui a pouquinho eu vou começar as trollagens Vou esperar chegar a noite Porque, tipo assim Quando está mais escuro A pessoa nem vê que é de brinquedo Aquele negócio lá que eu comprei E aí vai ficar muito mais legal a trollagem Porque a pessoa vai se sustentar mais Tipo assim Vai estar no escuro Vai puxar alguma coisa assim De repente vai ver aquele Aquela formiga barro barata Que eu comprei E vai dar muito susto Gente, eu ainda estou pensando O que eu posso fazer para assustar eles Mas até o final do dia Eu vou saber O que eu vou fazer com a trollagem E vou mostrar para vocês tudinho Gente, a azulinha A azulinha E o frango dela O frango que ela rompou a cabeça já Ela succedou o frango Já morreu já Daqui a pouco dá para fritar Para fazer um Um arjão Toquei com essa barata aqui É barata Gente, olha o que eu estava pensando Aqui no quarto da minha mãe Ele é um pouco escuro E eu não vou acender a dúvida Senão ela vai perceber Que tem uma coisa estranha Está tudo acesa Gente, aqui é um pouco escuro Vai ficar meio chamustrada a imagem Mas não tem problema não Mas é só esse trechinho mesmo Já por causa Da que está bem escuro aqui E o que eu estava pensando Em colocar dentro O guarda-roupa dela E assim que ela abriu O guarda-roupa Ela tipo assim Ela via barata E ia falar assim Eu vou tentar fazer De um jeito assim Olha Esse guarda-roupa aqui E vou Colocar ele do lado do coteador Colocar ele aqui Do lado do coteador Mais ou menos aqui Que eu consigo colocar E pegar a visão dela Gente, só que tipo assim Eu estava pensando no negócio Que se eu deixar essa câmera Que ela vai perceber Eu tenho que deixar um pouco Mais escondido Vamos ver se eu coloco lá no quarto Vou dar um zoom para vocês Para ver se dá certo Tipo assim Eu vou deixar assim E aí assim Na hora que ela abrir Ela vai fazer assim Meu Deus, que susto Mas vai ser basicamente Isso a ideia, gente E eu vou ver onde eu vou Posicionar a câmera certinho E na hora que eu for Fazer a trollagem Eu vou gravar com vocês Galera Minha mãe está no trabalho ainda E aí eu vou trollar O meu irmão Me agir Depois eu vou trollar ela Oi gente Eu acabei de trollar ele Te assustou? Fala aí Aham Assustei muito Quem você acha o que era? Não Eu Eu gritou Ó o bicho Eu achei Não achei nada Eu achei que era uma barata Porque uma vez de noite Uma barata me sentou Eu saí correndo Eu gritou Ó o bicho Olha aí Tá bom Olha aqui, gente Bem parece uma barata Quando está rápido Olha Não me assustou, gente Ah não Eu já sabia Assustar com isso aqui Se fosse uma baratinha Pequenininha Eu tinha pulado Então eu falei Eu tava Ó Tava caçando uma barata Só que eu não achei barata Só tinha essa formiga aí Formiga não Eu não vou fazer o verde Eu teria assustado Então eu só tinha essa barata Essa barata não Essa coisa Galvito Isso aí é uma formiga ou era? É uma formiga Ô gente Como vocês viram aí Minha mãe não tomou susto Infelizmente Mas calma Que amanhã Eu vou assustar minha tia Porque ainda falta ela Pra ser assustada E o vídeo ainda não acabou Gente Galera Já estamos aqui em outro dia Daqui a pouco Vou lá trollar minha tia E eu ainda não esqueci Só estamos em outro dia Porque minha tia só ia chegar hoje Que ela tinha ido embora ontem E aqui Eu tô aqui com o Davi Dá um oi pra ele Já não tem Dá um oi pra galera E nós viemos aqui no banco Minha mãe veio sacar dinheiro E daqui a pouco Nós vamos voltar pra casa Pra eu fazer essa trollagem Que vocês vão curtir E ó Não se esqueça de comentar As ideias de trollagem Pra eu trazer aqui pro canal Porque agora Eu vou fazer conteúdo Que vocês querem ASMR Zoado ASMR ASMR Galera Vou lá trollar minha tia agora Vamo lá Vamo lá O que é isso aqui? O que é? Escorpião Vai ali Ah não É Ah Eu preciso Me levar Vem que lançar Não Não Vem que dentro Olha ali O que é isso? Ai Mas cebola Vai que cebola lá? Que liola Tá escantinho Ei Cuidado Ai 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 Puto Ah Tá na tal grilo Não é Pra lá em cima Não é Não é Eu acho que não Vem que o recorde Galera Quase que eu não consegui filmar Eu coloquei a câmera Muito pra esquerda Ela foi pra direita Quase que não deu certo Mas deu certo Eles conseguiram ver ela Tomando suco E gente, eu tenho que fazer algumas coisas aqui E na hora que eu terminar eu já volto com vocês E gente, foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado Eu consegui trollar todas as pessoas aqui da minha casa, menos a minha avó Por causa que minha avó é de idade E se eu assustar muito ela, ela corre risco de infartar E vocês sabem, se ela infartar, ela corre muito risco de morrer Então por isso que eu não faço nenhum trollagem com a minha avó Mas escreva aí nos comentários ideias de trollagem Pra eu fazer com a minha família Escreva uma ideia boa que eu posso pegar a sua ideia e trazer aqui pro vídeo E gente, foi isso, se você gostou não esqueça de deixar o like aqui embaixo E também se inscreva no canal Pra vocês não perderem nada do que eu posto aqui Porque agora eu vou postar 3 vídeos por semana Eu esqueci de avisar pra vocês Segunda, quarta, sete horas da noite E vocês precisam estar inscritos Porque senão vocês vão perder os vídeos Valeu, falou e até mais